Oi! Hoje eu vim bater um papo com você que mora de aluguel. Que tal repensar as contas e investir no seu próprio imóvel? Bom, eu sei que você deve estar pensando que é muito difícil, burocrático, que não dá, que a conta não fecha, mas eu vou te mostrar que é muito mais simples e barato do que parece. Se liga! O primeiro ponto é a questão da perda do dinheiro, né, gente? No aluguel, o que você paga mensalmente não é investido no seu patrimônio. Quer dizer, você gasta esse dinheiro e não investe. Se a gente levar em consideração, por exemplo, que o valor médio de um aluguel na cidade de São Gonçalo é de R$ 700 no apartamento de dois quartos, você vai pagar numa prestação do Jardim Buganville a partir de R$ 465 mensais. Quer dizer, além de economizar em relação ao aluguel, você ainda vai estar comprando o seu próprio apartamento, vai estar investindo num sonho seu e de toda a sua família. Muito melhor que morar de aluguel. Bom, outra questão é aquela que todo mundo que mora de aluguel sabe, né? A dificuldade de fazer mudanças no seu apartamento. No Jardim Buganville isso não vai ser um problema, não. Você pode trocar o piso, pintar as perentes com a sua cor preferida e até instalar aquele imóvel planejado que você sempre sonhou. Então, outra desvantagem clássica de morar de aluguel é a questão da instabilidade, né? Quando você compra o seu próprio apartamento, você não precisa se preocupar com os negócios de sair de casa, precisar fazer mudança. Inclusive, isso muda não só a sua rotina, como a de toda a família, né? Precisa pensar num novo colégio para as crianças, um novo clube para frequentar. Quer dizer, investir no seu próprio apartamento é a melhor solução para não ter esse tipo de dor de cabeça. E sem contar que no Jardim Buganville você já vai morar num verdadeiro clube. São mais de 15 itens de lazer e todo conforto e segurança para você. Viu aí? Que tal, então, anotar tudo isso, colocar na balança e perceber que as prestações do seu próprio apartamento, além de serem menores do que um aluguel, bem menores, inclusive, você está adquirindo um patrimônio para a sua família e ainda vai ter um bem que vai ser valorizado ao longo dos anos. Curtiu? Então, bora deixar esse negócio de morar de aluguel no passado, gente. Procure um dos nossos agricultores, curta a MP nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube e fique por dentro das condições especiais para os nossos clientes. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma